Vamos organizar uma declaração de rebelião aqui em Portugal e vai ser muito fixe. É um pouco secreto agora, mas vai ver nas redes sociais um pouco mais sobre isso. O Grande está em setembro para juntar com muitos movimentos, Reino Unido, Alemanha, setembro, muito grande, e cada mês antes de setembro vamos ter uma ação para mobilizar a gente um pouco, para conscienciar a gente aqui em Portugal sobre o movimento com as sereias mortas, por exemplo, com ações criativas para, assim, para conscienciar um pouco. Agora não temos uma ação prevada para o Papa. Eu penso que o Papa está a dizer algumas coisas boas sobre a mudança, as alterações climáticas. E para mim é muito importante que todas as religiões juntem para esta crise. No Reino Unido temos grupos de musulmanos, cristãos e quero isso também em Portugal. Então, por agora não temos ação prevada para o Papa, mas pode ser uma boa oportunidade para criar esta comunidade de cristãos que estão preocupados sobre este tema. Pode ser útil para criar uma visão mais ecologista, mais... que tem mais raízes no mundo internacional. A Papa tem influência em muitos países e, por isso, eu penso que ele, sobre todos os que têm influência neste momento, devem falar sobre a crise climática e a sal que podemos ter. eu quero ver as políticas, as pessoas com influência na AXAL também, na desobediência civil. A AXAL é muito importante para a Papa, para nós, para todos. Isto é o mais importante. Não temos tempo para falar mais. Temos que actuar. A AXAL AXAL